Boas pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem vindos a mais um vídeo Aqui é o TJ na área com mais um vídeo pra vocês Então desde o início, dá aquela sentada no like, subscreva-se, compartilhe o vídeo aí Que você vai estar fortalecendo mais aqui o canal do Mano a dar um up aqui no YouTube, ok? Hoje vamos trazer um vídeo totalmente diferente, vamos trazer coisas que os brasileiros não devem falar Aqui é Moçambique, se você é brasileiro e pensa em vir aqui em Moçambique Então este vídeo é pra você, você vai aprender algumas dicas do Mano TJ aqui Pra você vir aqui em Moçambique se dar bem, não falar merda e não causar treta Se bem que os moçambicanos são baba-ovo dos brasileiros e acabam de... não vai dar merda Mas é importante que você tenha uma noção dessas pra que não possa ofender, mas também possa se dar bem aqui, ok? Então deixa o like aí, subscreva-se no canal, aciona o sininho das notificações para não perder vídeos Aqui no canal do TJ, porque estamos com vídeo novo e assim não, ok? Bora pro vídeo aí A primeira palavra que vocês, os brasileiros que devem evitar muito em falar, se virem aqui em Moçambique é pila Por exemplo, pila por aqui em Moçambique significa sexo masculino Sexo masculino tem vários, deve ter vários nomes que a gente dá assim, tipo gira e assim que a gente dá Mas uma delas é pila, para as outras pessoas lá fora, pila deve significar dinheiro ou qualquer outra coisa Mas pra cá, se chegar alguém tipo me dá uma pila, a pessoa vai pensar o que? Me dá uma rola Por exemplo assim, tá ligado? Para vocês rola é... Vocês já sabem, mas é isso aí, é uma das palavras que você deve evitar muito ao virem aqui em Moçambique Se chegar, ah nossa, julia, se me dá uma pila, eu vou pensar lá que queres uma rola Então, é uma das palavras que você deve evitar muito em falar se vier aqui em Moçambique Que merda, hein? A próxima palavra que você deve evitar muito em falar, como vocês vieram aqui em Moçambique, é estou teso Eu acredito que essa palavra no dicionário tenha um outro significado, que é estou sem dinheiro, se não estou em dinheiro Mas acredito que se vocês pesquisarem, vocês vão ter uma noção do que é Mas aqui em Moçambique, estou teso significa estou de pau duro Simples assim, teso significa estou de pau duro Então, se você vier aqui e dizer estou teso, o pessoal vai pensar que você está sem dinheiro Vai pensar que o que? Estás de pau duro Simples assim, então, essa é uma das palavras que você deve evitar muito em falar se vier aqui em Moçambique A próxima palavra que vocês devem evitar muito quando vier aqui em Moçambique em falar é bico Bico, eu tenho falado muito com brasileiros E no Brasil, bico significa, que arranjaram um trabalho, um trabalhozinho de nada E isso é bico, tipo, vocês chamam de bico, a gente chama de biscato, e lá tem biscato Acho que é mais ou menos assim, mas aqui em Moçambique é bico Ou você leva uma bicuda, uma chinelada, tipo alguém dá uma bicuda no rabo Ou é apenas bico, tipo, de caneta, assim, aquela ponta de caneta, a gente diz bico Mas, normalmente, se for bico, e você estiver no recinto, na faculdade, ou se você quiser bico A gente se refere a ponta de caneta, assim, mas se estiver, tipo, no bairro, na banda Se estiver no bairro, na banda, quer dizer, me dá um bico Você simplesmente está pedindo que alguém te dê uma sapatada no meio, tá ligado? Então, é uma das coisas que você deve evitar muito em falar aqui em Moçambique Bom, a próxima palavra que muitos devem evitar, principalmente quando você quiser afogar o ganso E você vai em uma banquinha, em uma lojinha Você chega lá e diz, me dá uma camisinha Você simplesmente quer comprar uma camisinha É uma dica de mexe Você quer comprar uma camisinha aqui em Moçambique Você chega lá em uma banca Banca ou supermercado O mercadinho, né? Você chega lá e diz Quero uma camisinha Cara, o moçambicano vai pensar que você quer uma camisa Mas menorzinha, tá vendo? Mas menorzinha Você tem que chegar lá sutilmente e diz Quero jeito, simplesmente quero jeito É a nomenclatura que a gente usa para camisinha Ou simplesmente diz Quero preservativo Se você chegar lá e quiser afogar o ganso Chega lá Nossa, quero camisinha Mano, brasileiro Você não vai afogar o ganso Você vai ser dando uma camisa mais menor, tá ligado? Então É uma dica do brabo aqui Chega lá e diz Quero preservativo Ou Quero jeito Tá ligado? Ficou a dica Bom, espero que tenham gostado do vídeo Se gostou deixa o like aí Subscreva-se no canal Associação das notificações para não perder vídeo aqui no canal É um vídeo simplesmente bem curtinho E muito obrigado por você ter assistido até aqui Comenta o que achou do vídeo E comenta palavras estranhas Que são diferentes em Portugal São diferentes em Angola São diferentes no Brasil São diferentes aqui em Moçambique E que tenha significado diferente E que a palavra é mesma Mas tenha significado diferente Que a gente vai debater legal aí nos comentários Aqui eu juro STJ com mais um vídeo para vocês Espero que tenham gostado do coração mesmo Esse vídeo foi feito com muito amor e carinhos Deixa o like Subscreva-se Falou? Assista mais um vídeo Que tá top demais aqui o canal Muito obrigado aí Muito obrigado 25 mil inscritos mano Muita coisa mano Muita Muita gente Que está se subscrevendo no canal Muito obrigado a você que está se subscrevendo Compartilhar o vídeo aí E tá fortalecendo mais aqui A meta É pegar 100 mil inscritos Colocar uma placa de 100 mil inscritos aí Então Meu muito canimambo Meu muito obrigado Meu muito Mano Meu muito Ai thanks Até a próxima